O presidente Jair Bolsonaro adiantou a volta da viagem à Bahia, onde ficaria por 10 dias para passar o Réveillon. Agora ele vai passar a virada do ano em Brasília, ao lado da primeira-dama Michele e de familiares. O presidente decolou por volta das 9 horas desta terça-feira e perto das 11h30 chegou ao Palácio da Alvorada, onde falou com apoiadores e turistas, mas não com a imprensa. Após a chegada do presidente, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, chegou para uma reunião. Eles discutiram o valor do salário mínimo, que será de R$ 1.039,00, R$ 8,00 acima do valor aprovado pelo Congresso no orçamento e sem ganho real.